Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos ao mais novo quadro aqui do canal É isso mesmo, eu tô de pé, tô numa parede branca, você não deve estar entendendo nada Não é gameplay, é tudo diferente É a estreia do quadro A Lane é Nossa A praça é nossa? A Lane é Nossa? Eu não sabia um nome melhor pra colocar, acabei colocando esse Mas o quadro se resume a piadas É isso aí, vocês estão acostumados, vocês sabem que eu faço muitas piadas Piadas boas, todo mundo conhece as piadas que eu faço na transmissão Piadas de classe, piadas inteligentes, piadas que muitas pessoas dão risada quando estão em casa Ninguém fica bravo quando eu faço as piadas Tenho certeza que você já deu risada com a minha piada Certeza absoluta E eu vou trazer essas piadas pra cá, para o canal do YouTube Beleza? São piadas clássicas, piadas que vocês já ouviram E piadas novas, que são piadas muito boas, eu tenho certeza que você vai dar risada Beleza? Então vamos começar? Qual campeão participou das Olimpíadas? O Rank Bowl O Mastery jogou o bardo no fogo O que ele é? Um assassino Ele sim era cego, assim como eu, né? Já a Ani via Tem também aquele campeão do interior lá, o Vladimir Vamos ver o que é legal, né? O Vladimir É, eu sou daqui, né? A Ani dali Muito ruim Você sabe como faz pra tirar o carro da garagem? É só da Rek'Sai E aquele campeão que nunca te abandona? Você sabe qual é? Rexona Patrocina nóis, Rexona Qual é o campeão mais peludo do League of Legends? O Tony Ramos Eu rezo, já a Fiora Nossa, velho Um idoso vai atravessar a rua andando de skate Ele pega e cai O que a galera fala? É, velhinho É, velhinho Dois pais que tem um tique nervoso tem um filho Como ele é chamado? Fidostics Fidostics? Fidostics É, todo mundo sabe que essa roupa aqui é barata, né? Já aquele vestido ali é carinho Nossa, fiz altos trocadilhos agora, né? Eu tinha um pitbull, né? E ele chamava Kaiser Toda hora que alguém tentava entrar na minha casa Meu pai gritava Morde, Kaiser! Morde, Kaiser! É, o bem sobe e o mal cai Essa é clássica, né? Você já fez até na transmissão do CBL Como o Lúcio mata as pessoas? Karma 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 Carma Não? Tá bom Eu uso o dólar, o ex-real O que acontece se duas anas fizerem uma fusão? É uma diana E se três anas fizerem uma fusão? É uma tristana Agora você tem que pegar uma anas E fizer uma fusão com uma pepita de ouro É uma oriana Essa é boa Essa é boa Bom, pessoal, é isso pro primeiro vídeo de hoje São essas piadas cheia em graças Vocês já devem estar de chaco cheio de mim Mas espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse quadro novo E querem mais piadas aqui no quadro Não se esqueçam de deixar o seu like Deixa aí nos comentários o que você está achando desse quadro novo E alguma sugestão, é claro Tô na parede branca Ainda não tem o cenário Deixa aí no comentário também uma sugestão de cenário novo Aí pra eu montar e fazer esses quadros que eu fico de pé E etc E etc Beleza? É claro, se você tiver alguma sugestão de piada Não se esqueça de mandar uma piada lá para o e-mail A lene é nossa Arroba de e-mail.com Beleza? Muito obrigado por ter assistido E até a próxima, galera Fui!